No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu virei o Homem de Ferro aqui no Minecraft E além de eu virar o Homem de Ferro, eu fui desafiado Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu E hoje eu quero fazer um desafio pra você Bom, mas como seria esse desafio? Porque com certeza eu vou aceitar Cara, você tá vendo que eu já tô de Capitão América E você tem que usar um personagem que não tenha poder pra tirar um PVP comigo Um personagem que não tem poder? Exatamente Cara, isso aqui vai ser fácil, então espera só um segundinho pra ir lá buscar? Espero sim, vai lá Bom, já que é um que não tem poder, eu acho que eu tenho um ideal pra estar usando aqui nessa batalha Por enquanto eu vou deixar o meu Homem-Aranha aqui E é você que eu vou pegar Bom, eu acho que eu vou pra esse duelo de Asa Noturna Agora vai ser só me encontrar com o Puk Mas antes de tudo, e aí gatinha, como você tá? Caraca, ela tá jogando Minecraft Tá, isso daqui foi bizarro Beleza, eu já tô vendo o Puk ali na frente Ô, amigo, voltei, hein Voltou já É óbvio, pode falar Eu tô preparando essa mini arena aqui porque vai ser o segundo desafio Segundo desafio, é? Não era um até agora? Sim, vai ter que lutar um box comigo dentro dessa pequena área de pedregulho Ah, e não vai poder sair daqui? Exatamente Bom, eu acho que eu já tô pronto Então eu também tô, deixa eu só terminar de fazer o chão aqui pra nós não afundar na lama, né? Que lama não, né? Terra, mas tá bom Antes de tudo, eu acho que eu vou pegar meus bastão Pronto, agora vai fazer o planejão forte Meu Deus, o cara até terminou essa arenazinha, cara Exatamente, você tá pronto? Cara, eu sei, meu Deus Nossa, eu tinha um bocado nervoso aqui Eu sempre estou pronto Então bora Quando você quiser, eu começo 3, 2, 1 Beleza, bora então Oxi, oxi Você tirou de onde? Você tirou esse martelo aqui, cara? Um Capitão América com esse martelo? Exatamente, eu falei que não podia poder Mais itens? Ah, então você tá na malandragem, mano Com certeza Caraca, cara, pilantra Tá, cara, mas até agora eu acho que eu tô trancando um pouco bem, velho E você? Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ah, para, para, para Para de ser meio dramático, tá? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse cara aí, tá Pronto, peguei bastão Tá quase dando, Crazy Tá quase dando, Crazy Tá quase mesmo? Tá quase mesmo? Então toma, então Tá quase Então toma, então Ah, ele roubou, mano Caraca, que pilantra Ele falou que era para usar um humano que não pode ter poder E os outros poderes do Thor Bom, eu tive uma ideia de como fazer uma revanche e ganhar dele dessa vez Vou até pegar minha armadura do Venom, até porque quebrou aqui do Asa Noturna Olha o pilantrinho aqui ainda, fazendo outra arena Bom, mas não é isso que importa agora Eu vou fazer essa máquina aqui E com certeza vocês sabem o que vem nessa máquina Ah, é bem easy fazer isso aqui, então Eu vou precisar de muito ferro e muita redstone Mas eu não tenho redstone nesse bão aqui Bora pegar minha aranha de volta E vamos atrás da redstone Eu tenho certeza que aqui na minha carry vai ter redstone Uh, tem muita redstone Tipo, muita mesmo Eu vou aproveitar e vou fazer as coisas aqui Tá, fiz bastante desse Vou precisar fazer isso daqui Mas é bem fácil Vou voltar lá para minha base que lá eu tenho mais coisas Bora esquentar algumas pedrinhas Tá, aqui eu já tenho pedra esquentada E também algumas madeiras Fazer muita tocha de redstone E já faço isso daqui Consegui fazer nove Agora eu vou cruzar esses alumínios E faço isso Pronto, meio caminho andado Então eu comecei a craftar tudo o mais rápido possível Porque eu precisava dessa máquina Cara, só está faltando madeira Finalmente está feita a minha máquina Só falta eu achar um lugar para colocar ela Eu acho que eu vou deixar ela lá na torre dos titãs Beleza, aqui no meu quarto mesmo Vou deixar ela aqui Boa Mas eu ainda não consigo fazer uma armadura do Homem de Ferro Até porque eu preciso de muitos itens Mas eu vou começar a separar alguns Eu preciso disso Fazer esse martelinho aqui Caraca, dá para fazer um monte Que louco você, Herobrine Ah, cara Poxa, eu vou tentar fugir dele Eu tinha todos os recursos para conseguir fazer minha primeira armadura do Homem de Ferro Mas a parte mais difícil era juntar todos esses recursos aqui no meu inventário Porque era muito craft Ai, galera, que canseira Mas já está quase tudo pronto Falta eu pintar alguns vidros Eu acho que é assim que se pinta E fazer desse daqui E fazer esse reator Para isso eu vou precisar ir lá na minha carry Para pegar as coisas para fazer o reator Eu vou precisar disso daqui Faço assim E vou precisar pegar alguns alumínios também Então eu vou ter que voltar para minha base Agora finalmente está pronto isso daqui Ufa Até cansei, cara Mas isso daqui vai valer muito a pena Eu vou precisar tirar minha armadura do Homem de Ferro Mais uma vez Cara, está faltando só 3 titânio gold Eu vou fazer minha crafting tape E ver se é fácil Porque eu esqueci como faz Tá, é muito fácil É muito fácil Eu vou fazer isso Então bora lá pegar meu Homem de novo Vou precisar de muitas flores amarelas E bora fazer isso Cara, vai dar certinho Pronto Fazer só mais um por desencargo Agora é certeza que vai dar certo Guardo meu Homem de Ferro Muito da hora E se não for inscrito Inscreva-se no canal Porque a gente está chegando Quase a 100 mil inscritos Bom, vamos parar de enrolação E bora de volta para o vídeo Eu vou upar tudo para testar os poderes Tá, esse daqui é o R Uou Tá, eu gostei Esse daqui é o F Tá, é 2 eu acho Acho que o R é 1 E o F é 2 É, acertei Tá, o C é o do peito Deve ser o mais forte Ah, o V são várias balas O G eu escolho alguma coisa Não sei o que que é não Ah, é de onde eu vou atirar Aí ó, viu Tá, o X é esse impulso que eu não entendi Nossa senhora Isso não deve ser o que explode É, eu acertei Pô, agora que eu já testei Os poderes do Homem de Ferro Eu acho que é hora De eu pedir minha revanche Salve, Book Meu amigo O que que você estava fazendo ali? Salve, Cris Calma aí Deixa eu te xingar direito Vai, aí Já que você viu Desce aqui rapidinho Aperta a chica Tá bom Oxi, caraca Você fez uma passagem secreta? Exatamente, cara Pra caso eu precisar fazer uma fuga Alguma coisa Só que eu fiz um pouco errado Então eu estou refazendo Ah, não tem problema não Cara, agora sobe aqui Sobe aqui Bom, você ganhou de mim Falou que era pra ser um herói sem poder Certo? Certo Agora eu quero a minha revanche Revanche, cara Ah, você vai arregar? Vamos aí Bom, já que você quer revanche Eu já construí até uma nova arena Pra ficar bonita essa revanche Ah, então bora lá, então Bora lá Tá, eu acho que eu já estou vendo essa arena Bom, cara Já estou pronto E com a minha mira travada Então Um, dois, três Valendo Toma E aí Como tá indo aí a luta? Bom Ai, meu Deus Tá aguentando aí? Minha nunca trouxe as lâmpadas E aí Como tá indo aí os poderes? Caraca Você acha que tá indo bem? Não, eu tô calmo Eu tô calmo Não, eu tô calmo Pode crer então Tá, não Eu quero ver você usar o deboche agora Então Calma Que é esse E... Caraca Toma Até quebrou minha bota Como assim? É, homem de ferro, cara Como assim? Eu fiquei nãoziado Eu tenho que acabar com você Antes que eu fique sem bateria Ai Nossa 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 Cara, isso daqui foi incrível E hoje eu me tornei um homem de ferro Aqui no Minecraft Isso daqui foi muito divertido Bom, eu consegui ganhar do Puck Usando a estratégia do Homem de Ferro E eu acho que isso daqui foi válido Ele falou Um herói sem poderes O Homem de Ferro não tem poder Ele tem uma armadura E a inteligência Ele usou o Capitão América Que tem um soro super forte Que deixou ele com a força de mais de 100 homens Então eu acho que foi justo Usar o Homem de Ferro sim, cara Você não acha justo e sei lá? Ah, com certeza Eu acho muito justo Crazy Você é o melhor Ah, óbvio que eu sou o melhor Ai meu Deus Que vergonha Bom, eu virei o Tony Stark Aqui no Minecraft Então eu acho que eu sou o homem mais rico Aqui do servidor Eu tô muito poderoso Tipo E muito rico mesmo Muito rico mesmo Então agora eu preciso de um desafio de vocês Qual será o próximo herói Ou vilão Que eu vou fazer Ou qual será A próxima pessoa Ou boss Ou vilão Ou alguma coisa Pra eu enfrentar Porque eu quero desafios E eu acho que eu tive Uma mega ideia Pra ter um desafio Que tal Marvel vs DC? Cara, eu acho que isso daqui Ia ser incrível Uou Cara, aproveitando que o Crazy Vai bater 100 mil daqui a pouco, mano Se inscreve aí, cara Vamos ajudar ele a pegar 100 mil O mais rápido possível, mano Ah, vai Se inscreve aí, vai E aí E aí E aí